Música Na manhã desta terça-feira, 21 de fevereiro, ocorreu na Câmara de Vereadores de Tapes uma avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2016. De acordo com vereadores e público presente, foi discutido e avaliado os gastos do município, cujo desfecho com juros e amortização totalizou quase R$ 1,3 milhão no período, além do atendimento das necessidades públicas, avaliando se são compatíveis ou não com sua arrecadação. Foi mostrado também as despesas e receitas primárias do município. R$ 133.906,22, inferior ao valor inicialmente estabelecido. Música Música Música